Salve galera, vamos começar com mais um vídeo e dessa vez a gente tava trazendo um vídeo pesado aí pra vocês Vocês tão vendo aqui no chão aqui que a gente tomou com a roda que era original do Voyage Tava com o spray aqui mano e hoje a gente vai fazer uma modificação aqui no Voyage Só de lembrar mano que tudo começou naquela roda ali velho Voyageiro 85 mano e hoje tá desse jeito assim mano, é sonho realizado tá ligado? E hoje a gente mano vai ter que restaurar essa roda velho Porque essa roda de step, ela tá muito danificada mano Desde quando meu pai comprou o carro que tava com essa roda Aí passou pra step e velho, é sem palavras isso aqui mano Tá meio danificada tá ligado? Tá meio danificadona A gente não tá passando spray, compramos um sprayzinho aqui velho Compramos não, a gente já tinha um spray que a gente pintou o farol do Voyage né Há pouco tempo aí, então a gente vai passar esse spray naquela roda ali Vamos dar uma limpada, vamos dar uma geral A gente não tá dando um talento naquela roda ali Porque merece né galera, merece dar um talento nela Porque tudo começou com ela, andei pra caramba com aquela roda Acho que andei uns 3 anos com aquela roda ali velho No carro depois que eu peguei o Voyage Então a gente vai dar um talento, vamos deixar filé mano o bagulho Tá ligado? Vamos deixar filé E mais pra frente a gente vai tá passando um corretivo também ali Nas letras ali também Pra deixar aquele estilo, tá ligado galera? Então vamos nessa, vamos tá passando um sprayzinho ali Vamos dar uma limpada primeiro E é isso aí galera, vamos acompanhando o vídeo Vamos deixando o like, se inscrevendo no canal, ativar o sininho E olha isso mano, tudo começou nessa roda velho Tudo começou nessa roda E aí a gente para mano, a gente fica olhando assim velho E fala pô velho, olha as conquistas que a gente conquistou mano Não há diferença de uma roda pra outra velho E a gente para, fica percebendo essas coisas ali mano A evolução, tá ligado? Quando a gente sonha mano, e corre atrás Isso tudo se realiza, tá ligado? Então se você tem um sonho mano, corre atrás, não desiste nunca Que você também vai conseguir Assim como que eu consegui, eu sonhei um dia Consegui, vocês também vai Porque todo mundo tem a capacidade Então é isso aí galera, vamos pro vídeo Vamos pintar essa roda aqui mano Deixar ela brava velho meu tio A gente primeiro vai ter que dar um talento aqui nessa roda galera Vamos ter que dar uma limpada né mano Que tá suja pra caramba Você é louco velho Olha que tá sujo mano Dá uma limpada, dá uma geralzinha Vai ficar filé o negócio né mano A gente vai ter que jogar uma água nela mesmo Não vai ter jeito Vai ter que jogar uma água nela Vai ter que dar uma limpada mano Porque A água tá louco Vamos ver se nós conseguimos tirar pelo menos uma Essa sujeira aqui Mano Essa roda aqui faz tempo que a gente não Dá aquele talento hein mano Tudo começou com ela E merece né velho Merece dar um talento nela Porque Vocês sabem como que é né mano Só quem teve um sonho Sabe como que Como que é a parada Tá bem limpona galera A gente vai tá esperando dar uma secada aqui nela também né Que eu não vou passar spray Spray com ela molhada né Olha como que ela tá Bastante danificada O pneuzinho tá cheio Esse dia eu fui lá encher né Olha a diferença daquela roda ali pra essa Olha aí que diferença Essa daqui é bonita também mano Tá ligado Até esse dia eu tava pensando em colocar ela Só pra dar uns Uns rasantes tá ligado Mas não Não vou tirar aquela roda ali não Dá um trabalho mano Você é louco Tá passando essa tinta aqui ó Esse spray aqui mesmo mano Já era Esse aqui já tá brilhante Essa aqui ó Nunca ralei essa roda aqui mano Tá filézona Nunca passei em nenhum lugar Ó o volantinho da surf lá dentro Se liga tio O volanteiro que a gente tirou aqui ó Não jogamos fora Tá aqui também Tá ligado Isso aqui é É relíquia tio Isso aqui não lhe joga não Parça Mas aquele ali tá filé Desseguir dentro Isso aqui é a chave também Isso faço também não Tudo começou desse aqui também Eu acho que tem uma secada mano Acho que deu uma secada Dá pra meter tinta já velho Mano Eu tô pensando aqui em colocar um papel mano Acho que eu não vou nem colocar papel Tá ligado Vou pintar com ela assim mesmo mano Será que dá galera Vamos tentar pintar sem colocar Sem colocar o jornal Tá ligado Mano Parece que não pinta velho Tá ligado Ah não Pinta sim galera Mano Tá pegando bem aqui no step aqui Tá ligado No pneu Deixa eu colocar ele mais de pé Sem colocar Vou tentar pintar galera Sem colocar Sem colocar o negócio Será que vai dar mano Sem colocar o jornal Não tava pegando muito no pneu não Será que tá ficando bom? Colocar mais aqui do lado aqui Só pra Que tá indo o vento mano Tá ventando Tá ligado Nem tá pegando no pneu mano Nem tá pegando no pneu Tá filé Tá indo pra lá Porque o vento tá soprando aqui mano Tá ligado Filé Olha aí Pra vocês verem Deixamos ela zera mano O bagulho ficou chave Ficou chavona Nem coloca no papel não galera Isso aqui Depois sai mano Isso aqui é É pneu O pneu tá careca também Eu tenho que trocar esse pneu aí Que tá meio careca De step pra caramba mano Vou colocar um pneuzinho mais novo Eu tenho um pneu ali no fundo Ali eu vou colocar Mas o talento hoje foi na roda mano Olha aí como ficou Ficou chave mano E é isso aí galera Vamos deixar no like Se inscrever no canal Ativar o sininho Nossa velho A gente pintou até um pino aqui Isso é louco Não dá nada não mano Não dá nada não Aí ficou filé né galera Fala aí O bagulho ficou chave Novinho E é isso aí galera Vamos que vamos O vejinho tá ali Esperar secar aí Pra colocar o step lá Novamente Ficou filézão hein Olha aí pra vocês verem mano Já era tio É isso aí Merece Porque tudo começou dela E é isso aí galera Vamos que vamos Até o próximo vídeo Fui E é isso aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri